29 de agosto é o dia nacional de combate ao tabagismo e para comemorar este dia aconteceu em Nazaré da Mata a 16ª caminhada de combate ao tabagismo. A passeata que percorreu as principais ruas da cidade tem como objetivo conscientizar e alertar sobre os perigos do cigarro à saúde. Nós fomos para a rua para mostrar às pessoas que o cigarro está matando muita gente. Temos que mostrar à população como é possível deixar de fumar. Eu estava, como eu falei hoje aqui, eu sou uma das pessoas suspeitas de falar porque eu sou uma ex-fumante. Eu fumei durante 23 anos e não tive um acompanhamento que hoje nós temos, porque há 15 anos atrás a gente não tinha, como é hoje, essa campanha que nós fazemos com vigor em todas as unidades da saúde. Secretária, essa questão de contra o tabagismo não se resume apenas no dia de hoje. Como você falou que tem medicamentos aí que são distribuídos para a população, como é que é feita essa distribuição, como é que é feito esse controle? Nós temos 10 PSF e 2 centros de apoio. Então assim, todos os nossos profissionais, nossos enfermeiros, chefes, eles são capacitados para orientar as pessoas, para dar uma palestra, para conversar. A base mesmo que nós temos, que é o centro mesmo, é o posto Áurea, porque junta muita gente e fazemos sempre essa palestra com o público para ajudar eles a pararem de fumar. E quanto ao medicamento, em todas as unidades temos esse medicamento. O governo manda, chega, vem para a Secretaria de Saúde e nós distribuímos para os PSF. A gente viu aqui a presença de muitos alunos da escola, da cidade. Esses trabalhos, eles também são voltados para o pessoal, o alunado da classe, da escola municipal, estadual da cidade? E é feito algum trabalho nas escolas de conscientização também? Sim, sim. As enfermeiras, eles fazem, sempre vão nas escolas, que é escola para todos, né? Estão indo. O nosso NASF também está fazendo, juntamos, fizemos uma reunião e o NASF está nos ajudando, os doutores do NASF estão indo nas escolas, dando palestras, psicólogos, assistentes sociais, estão tudo dando esse suporte para a gente. A animação nas ruas ficou por conta das bandas fanfarras da rede municipal de ensino. Estiveram presentes representantes das secretarias municipais e estadual de saúde. A secretaria tem a honra de participar. Hoje viemos eu, Graça Maciel e Albertina Soliano, para dar o apoio a ele aqui, que ele trabalha nesse programa há mais de 20 anos, logo que começou o trabalho no estado e ele mantém as ações constantemente no município. Nós temos vários casos na verdade de câncer de garganta, câncer de laringe, câncer de esôfago e antes de analisar a gente, é fumante. Todos os fumantes devem comparecer para ser tratados. O ministério já colocou o fumante como doente crônico. É por isso que ele dá o medicamento, ele faz com que aconteça em nosso município o programa e adiante. Então a gente tem que lutar contra esse mal que afeta tanto a população e que mata, né? Além do município de Nazaré, o estado envia representantes da secretaria também para outras cidades para dar um apoio maior às outras cidades também à realização de eventos na área da saúde como esse? Quando o município solicita, ou até não município, ou qualquer outra empresa que solicita, a secretaria disponibiliza um técnico da promoção da saúde para fazer o que eles precisam. O programa de tabagismo tem eixos. Então a gente tem o eixo de trabalhar com as escolas, a gente tem o eixo de trabalhar com a unidade de saúde, que é o tratamento do tabagismo, e a gente tem também o eixo de trabalhar com a população em geral, como é essa campanha que é feita aqui em Nazaré da Mata e em outros municípios. E se você também tiver força de vontade, querer dizer, eu não quero mais fumar, isso aqui vai me matar mais rápido, eu não quero morrer agora, aí a força de vontade leva você a largar o cigarro.